A CIDADE NO BRASIL 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 No final do Cebol, Manoel de Prado. Roxane do Cortiçou com Benjamim Boisson, o melhor conjunto em competição nos campeonatos do mundo sub-16. Passamos aos trefeios coletivos e individuais do Campeonato do Mundo Femenino. No final do Cebol, Manoel de Prado. Para entregar este troféu, o Dr. Joaquim Mota, Vice-Presidente da Federação Equestria Portuguesa, é o que se bateu várias vezes ao campo com o Romano de Prado. Ainda os trefeios, Pávio, Montevideo. E agora vamos para o Espada. Ainda os trefeios, Pávio, Montevideo. Ainda os trefeios, Pávio, Montevideo. Para entregar as medalhas de bronze, convido o Felipe Pimenta, presidente da competição. O campeão do mundo, o Lear França! O vice-capião do mundo do arsfor, convido a equipe de Fultura! A equipe de Fulturas! 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 Obrigado. 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 Três jogadores da França que terminam sua carreira desportiva de Horssport. Benoel Ezequiel, Florian Moscovic e Miquel Egal. E já terminam sua carreira aqui em Portugal. Três jogadores que fazerem as flores de França durante vários anos na Guardiaque de Horssport. Terminam a sua carreira desportiva. E agora pedi ao Presidente da Federação Internacional, seus vereadores, Felipe Pimenta, Presidente do Campeonato. Joaquim Mota, Vice-Presidente da Federação, seus patrocinadores e apoiados deste campeonato para se juntarem às equipas campeãs do mundo, sub-16, feminina e pro-elite. Vamos para o final desta cerimónia. Em honor of the three champions, the national anthem of France. Vem, vem! Vem, vem! Vem! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.